Oi pessoal, tudo bem? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha prova teórica para tirar a carteira de motorista, a Driver License, aqui em Orlando, ok? Então vamos lá. Eu já tenho aqui no canal como passar na prova prática, vou deixar aqui nos cards, a prova de direção de fato, para você que já tem carteira de motorista, como é o meu caso. Então eu vou deixar aqui, depois se você quiser assistir, vai lá. Bom, a primeira coisa, você precisa entrar no site do DMV e fazer um appointment, um agendamento de prova teórica. É o mesmo lugar que você também vai fazer o agendamento de prova prática, por exemplo. Mas, para você fazer esse agendamento, você precisa ter um número americano. Então, todo mundo fala, nossa, qual foi a primeira coisa que você fez quando você chegou nos Estados Unidos? Gente, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, eu cheguei à noite, no dia seguinte, foi conseguir um número de celular daqui. Porque, para muita coisa, você precisa de um número de celular, inclusive para fazer um agendamento. Você precisa ter um número de celular, um número de telefone americano, tá? Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei. Então, eu já tinha um número e na hora que você está lá no site, você fala, eu quero fazer a prova teórica, é obrigatório você colocar o seu número de telefone, ok? E você só consegue agendar por número de telefone. Então, por exemplo, não adiantava eu ter número de telefone e tentar agendar uma prova prática, uma prova teórica para tirar a carteira de motorista para mim e para o Felipe. Não dava. Então, eu tinha que ter o meu e ele tinha que ter o dele, tá? Então, entra no DMV, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para appointment, o link do PDF para vocês estudarem, para saber o que cai na prova também, tá bom? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, você vai no DMV no site, faz o appointment, que é o agendamento, coloca o seu número de telefone, as informações que pede. Eu fiz na Sand Lake Road, que é em Orlando. Vou falar como foi a minha experiência aqui. Isso muda de estado para estado e pode mudar até de condado para condado, tá, gente? Então, é a minha experiência de como foi aqui. Eu já tinha carteira de motorista no Brasil, então eu já sabia dirigir. Um bom papo por aí. Mas nós estamos falando da teórica, que as normativas aqui são outras, né? Diferente do que a gente faz lá no... Como que chama no Brasil agora? CFC? Ainda é assim? Na minha época, o cara chamava assim. Então, aqui, eles te dão um PDF para você estudar. Esse PDF deve ter umas 90 folhas, tá? Então, eu estudei por esse PDF, então, tipo de placa, tipo de multa, linha no chão, se é pontilhada, se é amarela, se é branca, se é dupla, se é simples. Literalmente, um PDF, um livro para você aprender as normativas de como dirigir no país, tá? Não é nada assim sete cabeças, não, tá certo? Aí, eu fiz, né, o agendamento, fui no dia da prova, chegue com antecedência, não chegue em cima da hora, tá? Aí, lá na frente, vai ter uns guichês assim, você digita seu número de telefone, ele já encontra você, fala para você sentar, aí você senta e tem uma televisão enorme. Aí, daqui a pouco, escreve lá o seu nome, você levanta e vai no guichê que está aparecendo. Ah, sei lá, o meu era o guichê 36, que eu me lembro. Aí, você vai lá no guichê 36, mostra a sua documentação, tá? Para mim, eles pediram, né, o passaporte, o comprovante de endereço. Por que tem que ter comprovante de endereço? Porque na sua driver license, na sua carteira de motorista, aparece o seu endereço. Inclusive, quando você muda, você tem que mudar o seu endereço na sua carteira de motorista, tá? Isso é super sério aqui. Então, tem que levar o seu comprovante de endereço, tem que levar o seu status de imigração. Quando eu fiz a minha prova teórica, ainda não tinha chegado o meu green card. Eu só tinha o social security, tá? Mas, foi tranquilo, me pediram esses documentos, me pediram a CNH do Brasil, a minha carteira de motorista do Brasil, né, você já dirige. Aí, ela fez lá, tirei uma foto, já digital assim, mas no dia da prova prática, você tira outra, tá? Mas, eu tirei uma foto e aí, imediatamente atrás dela, tem uma sala cheia de computadores. Aí, ela fala, você vai nessa sala aqui no computador número 4. Beleza. Você entra na sala, vai no computador número 4, tá lá seu nome, vê se fica, se é o seu nome, tudo direitinho. Aí, você clica em iniciar. O teste consiste em 50 questões e você, pra passar, tem que acertar 40, ok? Então, você só pode errar 10. Se você errar a décima primeira, você tá reprovado. Então, de 50, você tem que acertar 40. Então, portanto, você só pode errar 10 questões. Quando você errar a décima primeira, você está reprovado, ok? Então, é um computador. Ele também tem áudio. Então, você põe um foninho no ouvido. Então, você pode fazer em inglês e espanhol. Você escolhe o que for mais cômodo pra você, tá? Aí, você lê, né, na tela e ele também fala pra você. Ele mesmo lê a questão. Então, de repente, né, pras duas coisas, tanto leitura quanto escuta, né? Você consegue identificar a pergunta de múltipla escolha. Você vai lá, clica e já clica a seguinte, next. Imediatamente, ele já te mostra se você errou ou se você acertou. Se você acertou, vai ficar verdinho. Se você errou, vai fazer um X vermelhinho. E vai falar que essa tá errada. Então, ele vai mostrando quantas erradas você já tem e quantas certas você já tem, tá? Vamos supor que você já acertou as 40 de uma vez. Ele nem chega a fazer a 50. Ele não vai fazer as 50. Acertou 40, o teste para. Desliga, você passou, ok? Assim como você já errou 11, acabou. Reprovado, tá certo? A minha dica, você tem nas opções no computador de pular a pergunta antes de responder. Então, de repente, chegou uma pergunta que você não tem certeza ou que você realmente não sabe. Ao invés de chutar, pula. Porque pulando vai vir uma outra pergunta. E talvez a outra pergunta você saiba. Então, pule a pergunta, tá? Vai pulando o máximo que você puder. Às vezes, você pula e acaba voltando ela nas próximas. Na dúvida, pula. Só deixa para chutar mesmo quando, de fato, essa pergunta vier de novo. E aí, você vai ter que responder. Mas, senão, você tem essa opção de pular, ok? E aí, de repente, a próxima é super mais fácil. É algo que você se lembra, entendeu? Então, eu fiz isso. Eu pulei várias. E para mim, eu acho que foi uma boa estratégia. Tá? Eu vou falar para vocês mais ou menos o que caiu na minha. Caiu muito sobre placa. Então, formato de placa. Cor de placa. Stop. Área de escolar. O que que significa. Velocidade de área escolar. Caiu também no meu. Umas bandeirinhas que colocam quando o truck, né? O caminhão, ele ultrapassa. Ele é muito largo. Ou largo ou muito comprido. Eles são obrigados a colocar umas bandeirinhas em volta dele. Caiu isso também. Aí, perguntas idiotas. Tipo assim. Por que eu falo idiota? Porque é óbvio. Se você pode andar sem cinto. Se menor de idade, pode ir no banco da frente. Se criança, pode ir no banco da frente. Coisas assim, sabe? Bem óbvia. Que você sabe que tem que andar de cinto de segurança. Tô tentando lembrar. Se tiver algumas perguntas específicas. Ah, no meu, além das placas, questão de escola, das bandeirinhas. Caiu muito sobre trem. Não é muito, assim. Porque a gente passa na cidade. Inclusive dentro de Orlando, que é super turístico. A gente passa por muitas sinalizações sobre trem. Então, caiu muita coisa sobre o trem. No PDF tem bastante. Então, na minha, valeu a leitura ali sobre os trens, sabe? E aí, quando eu acertei a 40, né? Porque eu errei 6, tá, gente? Errei 6. E aí, quando eu acertei finalmente as 40, ele nem terminou de fazer mais o resto das perguntas. Ele encerrou. Bom, acertou as 40 questões que precisava? O computador já fala que você terminou, você passou, você sai. Senta lá e espera. Ela te chama de novo. Aí, ela te chama. Te dá um... Fala, ó. Você passou, ok. Agora, você precisa fazer o appointment. Te dá um papelzinho, assim. E fala que você precisa fazer um appointment, um agendamento pra prática. Porque a sua emissão da carteira de motorista, ela só vai ser feita depois que você passar na prática. Então, você tem as duas etapas. Passou na teórica, jóia. Agora, falta a prática. E é isso. É a agenda depois da sua prática. E antes de fazer a prova, assiste o vídeo aqui do canal, que tá muito bom. Eu fiz, inclusive, dentro do carro, mostrando quais foram as manobras que ela me pediu. Foi isso, gente. Comenta aqui se você tem alguma dúvida específica. Já se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!